Olá pessoal, estou vindo gravar um vídeo sobre Killyfish no caso aqui eu tenho um ovos que eu ganhei, no caso é o Notobran que eu ganhei o GameTerry eu vou estar mostrando o processo de eclosão que eu faço aqui em casa eu ganhei esses ovos para me treinar o manejo, ver como é que é o manejo do caso dos Notobran que futuramente está comercializando dentro da lei ele dentro do Brasil tem bastante problema na lei, a gente vai tentar comercializar ele com nota fiscal só que por enquanto esse daqui a gente vai estar fazendo o manejo para estar aprendendo porque eu nunca peguei esse tipo de peixe, ele é um peixe novo no mercado eu vejo há muitos anos o pessoal falando sobre ele mas devido a fácil invasão de fauna ele tem lá seus problemas dentro da lei mas aqui tem como ter ele tudo legalizado bonitinho só que não é o nosso caso agora no nosso caso agora a gente vai aprender o manejo para depois estar indo atrás da legalização do produto do peixe quer dizer então aqui tem os ovos substrato né, que é o pó de coco né no caso está com os ovos, vou tentar gravar um ovo vou usar aqui esse aqui como base vou escolher o negócio mais comprido possível para facilitar a coleta dos alevinos quando eles estiverem nadando vou só abrir aqui o saquinho para estar mostrando só um momento pronto pessoal é coloquei a lanterna para poder estar mostrando os ovos no caso eu acho que bem aqui nesse pontinho aqui ó só um momento deixa o salar focar vou aproximar devagarzinho para vocês estarem vendo é esse ovo aqui pelo que eu estou vendo ele ainda não está no ponto certo? porque quando ele fica no ponto ele fica escurinho esse daqui tá ó eu no vídeo na edição vou tentar circular mas tem um aqui que já está no ponto então essa tufa a gente vai botar para eclodir certo? né a gente coloca para eclodir e depois seca ela novamente e molha depois de alguns dias para esse grupo de ovos que ainda não estão no ponto né, vamos dizer assim que ainda não estão no ponto a gente está eclodindo em outro período né vou botar uma mexida aqui esse eu acho mais alto no no ponto de eclosão né deixa eu ver se eu encontro aqui na imagem deixa eu ver aqui acho que encontrei um encontrei um um grupinho aqui peraí deixa eu focar no ponto de eclodir então vou conseguir focar o marco no vídeo é é estou procurando aqui ó tem um aqui ó está até fora do substrato pronto tem esse ovo aqui ó acho que dá até para ver um pouquinho ele se mexendo né ele está mais escurinho não está douradinho então quer dizer que ele está no ponto tem outro aí do lado dele mas assim ó então ele já está no ponto de eclosão certo? então a gente vai colocar água agora não é muita água cerca de de dois a três centímetros de água que esse ficar muito fundo dá problema de bexica natatória neles no futuro né agora não mas tem muito a gente pode despejar aqui a água né não tem problema fazer esse movimento todo certo? não vai danificar o ovo e aqui mais ou menos isso vamos dar uma chacoalhada para molhar tudo né desculpa estar usando a lanterna mas foi para poder vocês estarem enxergando os ovos geralmente eu não uso a lanterna aqui fica dando problema de iluminação na edição do vídeo certo? mas vamos colocando aqui está até seco demais esse aqui já geralmente ele fica umidozinho e afunda certo? não é para estar assim banhando quer dizer que secou demais já a tufa que ela não fica seca é o modo de falar de ficar seca tá? ela fica úmida ela fica úmida o suficiente para manter o ovo vivo né esse aqui eu já não sei se vai nascer tantos indivíduos de vida que eu estou vendo aqui que secou né mas como o lixo é bem resistente a gente quer ver que ainda vai mesmo assim vai nascer então coloquei aqui esse processo leva cerca de meia hora a uma hora para começar a eclodir os primeiros certo? aqui eu só deixo e geralmente às vezes 24 horas ainda está nascendo peixe então a gente deixa aqui e vai só observando mesmo vou tentar pegar na filmagem a Elisa e Clodino tentar fazer um vídeo legal certo? a gente vai deixar aqui umas meia hora vem dar uma checada vou tentar dar uma gravada se der vou botar no vídeo é então quando for daqui meia hora a gente volta ver se ela está nascendo alguma e começa as gravações para vocês acompanharem depois eu volto daqui em umas meia hora olha pessoal já faz é alguns 40 minutos mais ou menos né e já tem alguns peixinhos lá dentro aqui deixa eu ver aqui se eu conseguir pegar um né aqui mais ó um lado de um lado vou tentar pegar uma aqui ainda dentro do ovo tentando sair do ovo aqui deixa eu ver se eu encontro encontrei aqui um grupinho ver se eu consigo focar vou focar aqui tem três ovinhos ali ó e um deles ainda está dentro do ovo vou aguardar ele se mexer lá dentro e a câmera não está focando muito bem deixa eu achar um mais fácil só um instante e aí vai lá se vai achando o ovo e aí eu estou falando aí que os ovos mais marrons são os ovos que vão estar nascendo aqueles mais amarelos quer dizer que ainda não está no ponto vou ver se eu consigo aproximar mais sem perder a qualidade a qualidade e esses três ovos estão se mexendo quer dizer que a gente está se mexendo dentro do ovinho né aqui a gente vai guardar eclodir todos é bem simples sabe a inclusão deles no caso aqui é semi anual então ele é clodir fácil né aí a gente vai acompanhando o crescimento dele até a fase adulta vou estar postando os vídeos no youtube eu tenho tanto agora tem um desse e tem o outro que é também na octobranquio só que é outra população então a gente vai comprar o crescimento desse aqui do zero a partir de agora a partir da inclusão até a separação das matrizes certo então alguma dúvida alguma dica vocês podem estar perguntando né como sempre eu sempre aguardo perguntas para estar fazendo vídeos futuros já respondendo as suas perguntas entendeu então quando for a próxima vez que eu vim é é eu vou mostrar como é que eu vou coletar eles né aí vocês tem uma ideia pronto pessoal é hoje é o dia que eu vou retirar os alevinos certo no caso já se passou dois dias eu deixei aqui para eclodir o máximo possível de alevinos geralmente eu faço com 24 horas a remoção certo só que eu tive alguns problemas eu tô até meio doente então acabou passando mais do que um dia mas não tem problema certo hoje eu vou fazer a remoção deles também e vou estar mostrando para vocês é vou usar a mangueirinha é não de preferência a mangueira não muito longa certo de preferência essa de compressor de ar para aquário mesmo e um recipiente só para estar recebendo os filhotes eu vou sim eu vou sifonar os filhotes certo eles são bem mais resistentes que os filhotes em geral de qualquer outro peixe então eu posso fazer esse estresse aqui que vai dar pouquíssimo problema ou nenhum problema nenhum na no nos alevinos certo que são bem resistentes então assim é uma forma mais rápido de estar removendo sem estar que geralmente eu usava pepita né só que demorava demais acabava estressando porque a pepita às vezes nem tinha pressão para puxar entendeu e dessa forma é mais rápido não estressa os que já estão aqui é mais rápido então é não vou machucar muito os peixes porque eu vou ser rápido né é a água daqui vai baixando o nível aí eu venho com a água sem cloro e vou botando devagarzinho novamente certo para poder estar fazendo a remoção oxidiote é lembrando quando for botar pepô de água baixa porque o que me passaram né que tem os alevinos rampistas que quanto maior o volume d'água eles acabam tendo problema na bexiga natatória então eles vão nadar sempre no fundo vão acabar até morrendo você coloca um pouquinho a água você não tem esse problema os alevinos todos vão nascer vai ter uma parte no fundo na superfície mas não vai dar problema de bexiga natatória a não ser que o peixe já tenha tendência a isso certo então sempre lembrando de botar pepô de com pouca água no máximo de dois a três centímetros de coluna d'água né aí eu vou começar o processo que eu vou tentar gravar porque eu não tenho nenhum apoio aqui para o celular para estar segurando mas eu vou tentar gravar tá gravando é pelo menos fazendo o processo e a gente volta já tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Mas provavelmente vai ter só um ou dois Eu vi um aqui agora nadando Mas tirei a maioria Vou botar na caixa principal Aí vou mostrar pra vocês Vamos lá, vou usar essa caixa de isopor Já tem umas duas levas aqui dentro Certo Tá liso nadando E aqui é a última Que eu tirei Aí você vem e faz a climatização Bota um pouquinho da água Daqui pra cá Dá um tempo Aí você vem Pode ir despejando devagarzinho Não tem problema em esse pouquinho de sujeira Que é Que é só o pó do coco Certo Então não tem problema Pronto, aí aqui Eu vou adicionar a minha primeira alimentação Que eu gosto de usar Que no caso é O paramécio Eu vou buscar em lá Bom pessoal Aqui o paramécio Não sei se vai dar a ver Porque hoje a água tá muito leite Mas O paramécio É um Os bichinhos bem Tem Ficou na água Deixa eu ver Se eu posso colocar Não são esses maiores não Mas São os minutos Porque minha lanterna acabou de Descarregar Mas o paramécio Ele é minuto Certo Menor que o nópulo de ar tem Então eu gosto de começar por ele Pra depois ir pros outros Pros outros alimentos Certo Eu posso jogar aqui E amanhã No caso eu já posso Tá alimentando com o cisto de ar tem Certo Aí eu vou mostrar O que eu vou fazer Com a polva lá Que sobrou Ó Como a gente já fez A retirada de todos Eu ia secar a tufa Mas eu vi que tinha Alguns ovos ainda Querendo recludir Mesmo depois de dois dias Então eu vou deixar Mais dois dias Vou vir coletando os ovos E no vídeo futuro Eu vou estar mostrando Como secar essa tufa Mas não tem muito segredo não Do jeito que vai estar aqui Você tira Ela Despeja isso aqui Num pulsarzinho Com a peneira bem fininha Ou um pano Novamente pra molhar Que ainda vai sair filhotes Na maioria das vezes Pra ovos Certo Então Futuramente eu vou estar postando Os vídeos atualizando Os alevinos que eu botei lá Pra eclodir Ou Pra crescer Vou estar mostrando A atualização O crescimento deles E as dúvidas E as dúvidas Vocês podem estar colocando No comentário Né Aí a gente pode estar Conversando E tirando dúvidas Pra estar melhorando O manejo Aqui Porque como é a minha primeira vez Nesse manejo Eu só tenho uma teoria A prática Eu estou aprendendo agora Né No caso desse aqui Que é o semianual Que é o Notobranquios Cortausi Mafia Islândia Red Né Que é o vermelho Aí eu estou aprendendo agora O manejo Né Que a teoria eu já tenho Agora eu estou pondo em prática Né Quando a gente for Quando eles forem crescendo Eu vou mostrando pra vocês Né Eu agradeço Quem assistiu É Se puder Deixar um like Pra poder estar ajudando O Youtube Tá Mostrando pra outras pessoas Esse vídeo Né Eu agradeço bastante Então A gente se vê no próximo vídeo